Você que se liga aqui no portal Cobra News, olha só, uma receita hoje especial pra você. Um delicioso bolo pamonha. Se liga na receita. Pra fazer esse delicioso bolo, a gente vai precisar de 4 ovos inteiros, 2 latinhas de milho em conserva, uma garrafinha de leite de coco, 200 ml, 1 pacotinho de queijo ralado, 1 xícara e meia de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina. A gente vai bater essa mistura. Depois a gente vai colocar uma xícara de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento químico. A gente vai bater essa mistura. Vamos colocar numa forma de 22 cm de diâmetro e levar no forno de 35 a 40 minutos, a 180 graus. A gente vai bater essa mistura.